Mano... É... Fiz cagada velho, coloquei o carro no lugar onde ele não sai Ah, meu Deus Espera que eu vou tirar esse carro na base da porrada Usar o poder do penetrator pra tirar o carro daqui Coloquei o carro no lugar que ele não sai Ah, cacete de agulha Ah, tô pegando fogo, ah não Parei de arder em chamas Que bosta Tchau Mano, mas que merda é essa cara? Ei Que bosta Que merda é essa? Sou eu Ah, não me diga Você é um vaso sanitário Eu sempre soube que você era um mon... Mano Puta que pariu, cara Ai Cara Que bola Olá Olá o que? Cadê você? Eu não tá vendo não Fui a lutar agora? Não Toma Pera aí, pera aí Eu tenho um negócio que essa sua boneca foi feita pra ganhar Chupa Eu apanhei pra uma boneca inflável, tá ligado? Eu apanhei pra uma boneca inflável, cara Ai Ai, meu Deus 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 Que bosta, cara Que bosta, cara Ih, tá meio peludo ali embaixo, hein, cara O que? Pera aí, o que, velho? Por que que tem um telescópio olhando pro tempo? Superman olhando pro tempo Superman olhando vizinho de cima O telescópio, o Superman vizinho de cima Mano, essa bazuca é do Rambo, cara Olha o tamanho dessa merda, cara Porra, velho, isso não tem no... não, olha o tam... Hum, que bazuca grana O que? Véi, olha isso Tem duas cervezas aqui E um monitorinho aqui É... Esse lugar... É... Não tem lenha pra fogueira Seja uma luminária Tá ligado? Olha aqui Que merda, cara Ah, velho É um... Ai, meu Deus É complicado essa casa aqui Casa de pobre é assim mesmo Ô, macaco Oi Sabe o inferno? É pra lá que você vai Se você não me levantar agora Pera aí Ah, daqui a pouco eu passar um... Então, velho Acabou 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 Eu te pego seu monte de fezes, corre não desgraça, o meu negócio é grande, alcança lá longe, eu tô batendo no ar, foi atropelado com um carro de limpeza, tá louco, eu tô aqui atrás, como assim, chupa, chupa, bora vai, que bosta é essa, eu tava descendo caceta em você de repente aparecendo um helicóptero, cadê você cara, eu entrei numa missão, olha o carro caindo, olha o que eu tô no helicóptero, Mano, que merda é essa cara, que bosta é essa cara, tem um carro aqui, o cara é cego, ele não sabe dirigir, ele bate no trem, Cadê você, velho? Eu tô no helicóptero atirando num carro aqui, mano, eu acho que sou eu, ah, é minha, é minha oportunidade de me vim, ah, tinha que ser você, o cara tá batendo nos cantos assim, sou eu sim, sou eu, tem que ter uma pontaria dessa mesmo, pra dirigir bem desse jeito é tu mesmo, Agora vai queimar, vai queimar, vai queimar, chupa, tá ali, olha, minha vingança foi concluída, Ah, não, não, tô lascado, olá amigo, agora é tu, agora eu tenho que correr de você, cara, acho que é isso, e agora? Porra, porra, por que eu nasço tão longe, velho? Você tá de helicóptero, você tá de helicóptero, sou de helicóptero, mas tá longe pra caralho, ainda bem, velho, Eu sou foda demais, jogado, eu joguei a favor de mim, é, mal trapaça, tipo, eu apareci lá no infinito, velho, Eu já me faço conto já, quase, isso é o que eu sou, mas vocês estão de helicóptero, É pra você aprender a deixar de ser otário, cara, mas o problema é que é difícil dirigir no teclado, cara, Você tá me alcançando, ah, ai, Não, não tem como, cara, você não tá vivendo aqui, tipo, nasci mais alto do que na primeira fase do avião, tá ligado, Se você cair durante 15 minutos, você tá ligado, só que 10 minutos pra descer de helicóptero, Ai, obrigado, eu amo esse jogo, cara, ai, como eu amo esse jogo, esse foda é você, não é eu, primeiro jogo, Ah, não, olha isso, primeiro jogo, hein, eu nasço a tipo, 4 mil metros do maluco, É o primeiro jogo em que eu não me ferro, os outros que se fodem, ou felicidade, Agora eu te vejo já, mas isso não adianta porra nenhuma, como é que eu vou sentar um míssel ali nessa altura, não tá, viu, Eu só sei que eu tô feliz, cara, O tempo vai acabar, e eu nem cheguei perto de você, Chupa, otário, chupa, 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 tá dando bomba aí, Agora que eu tô perto do cara, o tempo acaba, E o carro explodei, eu fiquei pegando fogo, mal minha pontuação, otário, hihihi Vem, dois homens salsicha, dois cachorro quente dirigindo o carro, matou os cachorro quente cara, sou assassino, Nossa, sumiram, sumiram, Nossa, que bosta foi aquela ali, Os cachorro quente sumiu. Ei, espera por mim, que cacete de agua, eles tão atirando em mim porra. o cachorro que ele apareceu do nada olha se levantou ele voltou para o chão agora o bicho volta aqui caramba o carro bugado do caramba é esse velho não é que você não viu a hora que eu o carro tá só o coelho cadê o motor do carro velho não sei eu não tô fazendo o carro bugado tá girando meu deus ele tá bom mano o carro tá pulando eu tô pegando fogo eu tô pegando eu pulei um negão queimando é um carro em cima de mim velho me salve cadê tu cadê tu tô morrendo tô morrendo caraca ai pulei de peito no meu chão eu tô tentando reviver cara eu tô pegando fogo aí eu vou cair eu vou cair ai ai caraca que bugado do cacete de agulha velho pela mãe de guarda